Mas que pensariam eles daquele homem a quem vigiavam, sentados no chão? A sombra da cruz perfilava-se sobre eles, que talvez a aproveitassem para se abrigarem da luz do sol, e os soldados entretinham-se a jogar os dados, a conversar e a rir, ocupando o tempo com histórias e comentários das suas vidas de soldados da poderosa Roma Imperial. De quando em quando, erguiam os olhos para o Crucificado com um interesse de curiosidade. Uma das vezes que assim olharam, foi quando o ouviram prometer perdão a um dos ladrões crucificado ao seu lado. Mas dessa vez, foi apenas um relance de olhos distraído. Dali a pouco, tornaram a olhar, quando o Crucificado disse a Maria, em língua aramaica, umas palavras que eles não perceberam bem, e olharam também para ela, pensando, com vaga surpresa, que aquele Crucificado fora acompanhado até ali pela sua mãe, que era tão bela. Mas também desta vez, foi somente um relance de olhos, distraído e indiferente. Estavam ali a vigiar, mas tinham o pensamento ocupado noutros cuidados, em prazeres e distrações, nos seus soldos e outros dinheiros, em mudanças para guarnições em outras terras do Império Romano já tão vasto, em tudo, enfim, menos no mistério da cruz. Continuavam sentados e a vigiar os condenados. Entretanto, continuavam a jogar aos dados e a conversar. Conversavam a respeito do último combate de galos que tinha havido o dia antes, ali em Jerusalém. Num combate de pugilistas, a que um deles tinha assistido em Antioquia tempos antes. Da próxima corrida de quadrigas, que se realizaria em Roma, nos idos de maio. Da sorte, que tinha ao jogo um soldado da guarda pretoriana do procurador imperial Pilatos. Da eventualidade de uma sublevação dos judeus, que proporcionaria à guarnição romano o desejado ensejo de os esmagar e de saquear Jerusalém. Dos encantos de uma dançarina, que se exibia numa taberna que eles costumavam frequentar, vizinha da Torre Antônia. De mil e uma coisas banais, enfim, a cujo respeito era natural que conversassem indivíduos daquele já ex. De tudo, numa palavra, menos do único assunto que importava e que estava a ocorrer ali mesmo. Ali, ao pé deles, à vista e aos ouvidos deles. Estava ali a desenrolar-se o gigantesco drama da redenção da humanidade. E eles estavam sentados e vigiavam. Eram espectadores do fato mais estupendo e mais incrível de toda a história do mundo. Mais que espectadores, eram atores do acontecimento supremo em que culminava a criação do homem. E aqueles soldados nada viam. Tinham olhos e não viam. Tinham ouvidos e não ouviam. Estavam sentados e vigiavam. Entretanto, as três horas iam passando. Passando depressa. Como depressa passam as ocasiões. O divino corpo, que tanto sofrera e tanto continuava a sofrer, porque tão grande era sua alma, era agora um corpo exangue e moribundo. Uma labareda de martírio em que ardiam como em chama purificadora todos os males e todos os pecados do mundo. Enquanto os soldados vigiavam, indiferente e passivamente, Jesus, crucificado, encomendava a sua alma ao seu divino Pai. Prometia o paraíso ao seu amigo, o bom ladrão, crucificado à sua direita. Confiava João à sua mãe e os soldados continuavam sentados a vigiar.